Estamos de volta. Ontem nós falamos sobre o estudante goiano, o Abner, que tirou nota máxima na redação do Enem. Agora vamos ver o que ele falou sobre a prova. O gosto pela leitura e pelos estudos sempre acompanhou o Abner. O estudante que estudou em escola pública durante o ensino fundamental fez o ensino médio nessa escola privada por meio de bolsa. E hoje é o maior orgulho da instituição. Aos 18 anos o estudante conquistou um feito que poucos conseguem, tirar mil na redação do Enem. A nota máxima foi alcançada apenas por 53 pessoas em todo o país. Não estava esperando, eu fiquei muito histérico, foi uma reação assim que sabe quando você pega aquela loucura assim rápida assim, tipo você ri, você chora, você tem todos os sentimentos juntos de uma vez só, foi muito estranho. Enquanto mais de 300 mil candidatos foram reprovados na redação do Enem, a maioria por fuga ao tema, a Abner disse que não teve problemas. A redação abordava os desafios para a educação de surdos no Brasil. Eu achei o tema médio, né? Eu não vou falar que foi fácil, mas para mim foi médio. Mas eu já tinha meio que um conhecimento sobre o tema. Porque eu já tinha feito uma redação com um tema muito, muito, muito parecido com aquilo, sabe? Então eu basicamente peguei aquela linha de raciocínio que eu já tinha e melhorei aquilo. A professora de português que acompanhou o estudante nos últimos três anos em sala de aula confirma que o jovem sempre foi dedicado aos estudos. Ele sempre foi em busca, além de seguir todas as instruções que eram passadas, ele fazia mais. Ele sempre lia mais e ele sempre procurava mais. Não tinha um final de aula que ele não ia lá perguntar alguma coisa. Apesar da nota máxima na redação, Abner diz que não sabe se vai logo começar o curso de letras no próximo ano. Mas de uma coisa ele tem certeza. Quer ser professor. Eu desejo fazer licenciatura em letras para ser professor de português. Talvez não esse ano, estou dando um tempo para descansar. Porque eu acho que a nossa saúde mental também é muito importante. Eu também tenho outros planos para o ano. Mas talvez eu não entre na faculdade logo este ano. Mas é basicamente isso. Eu pretendo começar a minha vida adulta independente agora e é isso. Letras é o meu caminho, sim. Enquanto o jovem ainda planeja o futuro, a coordenadora da escola enche de elogios o estudante, que passa a ser a inspiração para os novos alunos do colégio. Certamente, Abner vai ser a inspiração do nosso grupo de alunos que já fazem parte desse processo. Dos alunos também que encerraram junto com ele em 2017. E certamente, os nossos alunos agora do primeiro ano que estão iniciando na escola, Abner vai ser a grande inspiração para essa moçada que vem com tudo, né? Para esse processo. Para a gente é motivo de muito orgulho. Obrigado. 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 Obrigado.